Fala meus lindos, perceberam que eu fiquei um tempinho sem vídeo novo, infelizmente meu cachorro comeu meu celular e o negócio só saiu do outro lado agora. É mentira! Mas enfim, nesses tempos de coronga, passei um pequeno intervalo sem entrar no mais singular monstros. Mas hoje vou voltar com tudo nesse jogo, e hoje vamos gastar todas essas criptomoedas até ficar pobre. Mas antes disso queria divulgar novamente a minha ilha tribal. Fiquei muito tempo deixando os membros carregarem tribo. Me desculpem mano, mas o intestino do meu cachorro tem seu próprio ritmo. Mas enfim, se quiserem participar dessa balada de monstro aqui, meu código tá aí na descrição. E eu vou aceitar qualquer pessoa nova, porque tem muito cara aqui que não tá alimentando. Só um aviso pra quem já tá na tribo, alimenta os monstros, senão vou ter que expulsar. Mas enfim, o primeiro monstro que vamos tentar fazer é a pontista rar. Ah não mano, ela já saiu da loja. Mas bom, eu não vou só gastar diamantes hoje não. Vamos aproveitar que tem piscaco raro, e ainda vou comprar ele na promoção da promoção. Tem que ser o mais economista possível. Agora sim é a hora de torrar diamantes. Primeiro monstro que vamos tentar fazer é o recolhão. Sim, eu ainda não fiz essa desgrama. Mas como eu já disse, cada um tem seu ritmo. Valeu pro pessoal que acendeu as tochinhas. Antes bora encher a pança dos bichos pra na hora do cruzamento ter mais chance de sair o bolão. Primeira tentativa não foi. Segunda também não. Terceira também. Nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Brincadeira, na sexta foi. E nem gastei tanto diamante. O triste é que não tem mais nada pra torrar diamantes hoje. Então o negócio é ter que esperar pra aparecer uma promoção. Então vejo vocês amanhã. Olá galera voltei umas horas depois de umas horas antes. Não teve promoção fodas. Mas tive uma ideia bem melhor pra torrar diamantes. Então lembram do meu vídeo. Ativando a caixinha rara que caramba. Já faz um ano que eu postei aquela merda. Eu vejo os vídeos mais antigos do canal. E eu acho muito vergonhoso. E eu tenho certeza que daqui a um tempo. Quando eu assistir esse vídeo. Eu também vou tá reclamando que esse vídeo aqui tá todo cagado. É um ciclo que não vai acabar nunca mais. Enfim nesse vídeo eu ativei a minha primeira caixinha rara no jogo. E isso foi lá em 2020. E um ano depois a minha única caixinha rara ativada. É a da ilha amazônica. Então vamos gastar os dimas. Ativando as caixinhas da ilha solista e a ilha industrial. Começando pela ilha que parece mais poluída que São Paulo. Vamos gastar um ringue meio. No caso eu já gastei antes de começar a gravar. E a quantidade de dimas é a prova. Pode confiar o problema. É que eu gemei sem querer ideia do que gravar. Mas eu gastei em torno de 600 diamantes. Custou mais que uma noite com sua mãe. É tão engraçado hoje seu filho de uma porra. Se a monetização desse vídeo der mais dinheiro que o preço dos diamantes. Gastados o negócio vai ter valido a pena mesmo. E como eu faço tudo por dinheiro. Já que eu sou ganancioso. E só tô falando isso pra enrolar. E o vídeo durar mais. Vamos ativar essa lindeza. Acho que todo mundo já sabe o som desse bicho. Então bora pra ilha solista. Pra aproveitar que eu já tô aqui vou tentar fazer. Esse monstro aqui que eu tentatiria. Falar o nome dele mas não sei. Como faço pra reproduzir o som disso nessa voz de robô fumante. Mas aqui uma representação ilustrativa dele. Porque eu esqueci de gravar ele na loja. Valeu todo mundo que acendeu a tocha. Vamos desejar pra esse negócio. Dar certo pra o tempo. Para eu ativar a caixinha épica dessa ilha. Diminuir uma dia de um ano. Tentando ativar esse englu. Eu não acelerava esse negócio nem a pau. Eu sei que o intuito do vídeo era gastar os diamantes. Mas também tem que deixar alguns reservas pra emergências entendeu. E pra fechar o vídeo com chave ostentativa. Vamos ativar a caixinha rara solista. Gastando 114 diamantes. Eu ia ativar a da ilha de água também. Mas fiquei com preguiça. Além de ganancioso sou baiano. Mas então esse foi um vídeo desgraça. Avisando que nenhum monstro raro. Descortou em entrar na caixinha rara esse ano. Descortou em entrar na caixinha rara.